A presidência nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do regimento interno dispensa leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências. Oficio do senhor João Rocento Ambrósio de Medeiros, prefeito de Laginha, solicitando apoio desta casa para que, na reforma administrativa proposta pelo governo do Estado, a Secretaria de Estado de Turismo seja mantida em uma pasta individualizada. despachado para a Comissão de Desenvolvimento Econômico e publicado no Diário Legislativo na data de 14 de junho de 2019. requerimento 222 de 2019, em turno único de autoria do deputado Bosco, e que requer seja encaminhado ao governador do Estado e à Codemig pedido de providências para a readequação do projeto Vila de Artesanato no Complexo do Barreiro, no município de Araxá. em votação o requerimento, a deputada e os deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado o requerimento. Requerimento número 462 de 2019, em turno único de autoria do deputado Thiago Cota e Gilaio Confranco, a deputada e os deputados que o aprovam, permaneçam como se... Os deputados que esses subscrevem requerem a vossa excelência nos termos do artigo 100, do parágrafo 5º do Regimento Interno, seja realizada audiência pública para debater a política pública e estadual de apoio aos arranjos produtivos locais, as APLs, e sua contribuição para o desenvolvimento econômico do Estado. Sala de Comissões, 27 de fevereiro de 2019, deputado Thiago Cota e deputado Gilaio Confranco. A deputada e os deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado. Requerimento número 463 de 2019, em turno único de autoria do deputado Thiago Cota e Gilaio Confranco, excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Desenvolvimento Econômico, os deputados que subscrevem requerem a vossa excelência nos termos do artigo 100, do Regimento Interno, seja realizada audiência pública para debater políticas públicas para o desenvolvimento dos municípios mineradores, estratégias para sua diversificação produtiva, bem como de compensação pelos danos causados às localidades impactadas pela atividade minerária. Nós vamos pôr em votação ao final. Requerimento em comissão número 465 de 2019, excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Desenvolvimento Econômico, os deputados que subscrevem requerem a vossa excelência nos termos do artigo 100, do Regimento Interno, seja realizada a visita da Secretaria de Estado, do Turismo, do município de Belo Horizonte para descortir o planejamento da pasta para desenvolvimento do turismo de Minas Gerais nos próximos anos. Sala de Comissões, 27 de fevereiro de 2019. Requerimento em comissão número 466 de 2019, excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Desenvolvimento Econômico, os deputados que subscrevem requerem a vossa excelência nos termos do artigo 100, do Regimento Interno, que seja realizada a audiência pública para debater a política estadual de atração e retenção de empresas frente aos benefícios fiscais oferecidos pelo Rio de Janeiro, a chamada Guerra Fiscal e seus impactos sobre a região na zona da Mata Mineira. Excelentíssimo senhor, requerimento de comissão 483 de 2019, excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Desenvolvimento Econômico, o deputado que subscreve requer a vossa excelência nos termos do artigo 100, do Regimento Interno, que seja realizada a audiência pública para debater a implantação dos trens turísticos e sua importância para a economia do Estado. Requerimento 500, número 547 de 2019, excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Desenvolvimento Econômico, o deputado que subscreve requer a vossa excelência nos termos do artigo 100, do Regimento Interno, que seja realizada a audiência pública para debater sobre os incentivos fiscais dados às montadoras de automóveis, caminhões e máquinas. Passamos agora a presidência ao deputado Virgílio Guimarães, para colocar em votações os requerimentos. Os requerimentos já foram lidos de autoria do deputado Tiago Cota e do deputado Gleicon Franco. Requerimento número 462 de 2019, se refere à audiência pública sobre arranjos produtivos locais, APLs. Em votação, senhores deputados e deputada, que forem favoráveis para reunir seus lugares, como se encontra. Aprovado. Requerimento 463, dos mesmos deputados, presidente Tiago Costa e deputado Gleicon Franco, requer que seja realizada a audiência pública a respeito do desenvolvimento dos municípios mineradores do tempo que foi lido. Senhores deputados e deputada, que favoráveis permaneçam como se encontra. Aprovado. Requerimento 465, já lido, é a respeito da realização da visita ao secretário do Estado do Turismo, também de autoria do deputado Tiago Costa, nosso presidente, e deputado, não deputado, Gleicon Franco. Senhores deputados e deputada, que, antes que o colocar em votação, antes de anunciar a votação, portanto, tempestivamente, a nobre deputada Laura Serrano pediu para fazer o encaminhamento. Obrigada, presidente. Na verdade, eu queria entender se existe algum limite para essas visitas, ou se é só no caso de visita externa, como que funciona nesse caso? Até para saber, porque eu considero importante realmente a visita, eu só queria entender se a gente precisa priorizar de alguma forma, se existe algum limite ou não. Feita a... a nobre deputada faz uma indagação que, regimentalmente, nobre deputada, as visitas, elas são requeridas e, no caso, o presidente puderá confirmar, nós estamos nos limitando as visitas relativas aos temas dessa comissão, temas específicos dessa comissão. Portanto, antes mesmo das visitas constitucionalmente previstas, nós faremos uma visita a eles, para depois fazer a convocação e, ouça, vossa excelência, nosso presidente. Se houver necessidade, nesse caso das visitas, como bem disse, nossa assessoria técnica, da grande BH e de Belo Horizonte, não tem custo para casa. Nós tivemos hoje um café também com o presidente da casa, onde foi delimitado duas visitas para o interior de Minas Gerais, oficiais por cada comissão, e duas audiências públicas. Então, acho que nós podemos fazer a aprovação dos requerimentos que chegam até esta comissão, mas vamos ter que priorizar duas visitas e duas audiências do interior. Essa prioridade nós a faremos em conjunto. Até para continuar também, presidente, hoje, numa comissão pela manhã, tiramos uma... visitas ao interior, porque eram assuntos locais que deveriam ser discutidos, e tiramos que poderia ir um deputado ou deputada representando a comissão por essa questão. Esse é um método, em outros parlamentos são usuais. Alguns casos, pela sua importância, com a comissão inteira, em outros casos pode a comissão delegar alguém, como frequentemente resulta, um parlamentar representa até a casa toda, numa inauguração, numa solenidade, e, por que não, numa audiência de cunho bastante local. Acho que também é uma prática que poderíamos tranquilamente passar a adotar, como outra comissão aqui hoje já assumiu. Volto para a sua declaração, depois do esclarecimento, a nova deputada Laura Serrano. Agradeço o esclarecimento. E, já que não gera custo adicional para a casa, essas visitas na região metropolitana, eu considero que é muito importante, sim, esse contato com o secretário de Turismo, já que a temática é englobada nas competências dessa comissão. Muito obrigado. Obrigado, até antes de votar, porque eu estava assumindo a presidência, os esclarecimentos caberiam ao presidente, mas eu estava com uma presidência adioc. Eu acabei me dando esse, essa prerrogativa, pedindo, fazendo a explicação, pedindo licença e desculpas ao presidente, que deveria fornecer, de fato, as informações que deu aqui. Uma vez feitos os encaminhamentos, não havendo outros, passe a votação. Senhores deputados e deputadas que votem favoravelmente, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento número 466, 2019, de autoria do nosso deputado, nosso presidente Tiago Cota, do nosso deputado Glaicon Franco. Audiência pública para deputado por índice estadual de atração e retenção de empresas. Fede de guerra fiscal. Senhores deputados e deputados que votem favoravelmente, permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento 483, 2019, de autoria do deputado Tiago Cota. Também audiência pública, debater a implantação dos trens turísticos e sua importância para a economia do Estado. Não havendo quem queira encaminhar, em votação, senhores deputados e deputadas, que votem favoravelmente, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento 444, 2019, de autoria do deputado, nosso presidente Tiago Cota. Requer audiência pública para debater sobre incentivos fiscais dados a montadoras e automóveis, caminhões e máquinas. Não havendo quem queira fazer algum encaminhamento. Em votação. Senhores deputados e deputadas, que aprovam e permaneçam como se encontra. Aprovado. Não havendo mais requerimentos para ser encaminhado por essa presidência, devolvo para o nosso presidente, deputado Tiago Cota. Obrigado, presidente Virgílio. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão de proposição da comissão, sobre a mesa, o requerimento do deputado Antônio Carlos Arantes. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Desenvolvimento Econômico, deputado que subscreva a sua excelência nos termos do artigo 100, do parágrafo 15 do regimento interno, seja realizada a audiência pública para debater a foto do repasso do subsídio mensal do Estado de Minas Gerais, a cooperativa de consumo de servidores do DR, COPDER. Essa fase é só de recebimento, nós vamos votar na próxima reunião da comissão, sala das comissões, 19 de março de 2019, para recebimento e requerimento de comissão 602 de 2019. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Desenvolvimento Econômico, o deputado que subscreve, requer a vossa excelência nos termos do artigo 100, do parágrafo 5º do regimento interno, seja realizada a audiência pública para debater a prática da suinocultura no Estado e, em especial, no Vale do Piranga, sala das comissões, 13 de março de 2019, deputado Tiago Cota. Senhor presidente, uma dúvida. É, evidentemente, que se trata também de desenvolvimento econômico, mas tem algo a ver com a comissão de agricultura e pecuária? Eu sei que o assinante é o autor, mas a pergunta é quanto ao... Nós temos hoje uma frente sendo criada no desenvolvimento da suinocultura, uma frente de fortalecimento da suinocultura e um polo da suinocultura na região de Ponte Nova. Hoje, a região de Ponte Nova produz, nesta área, mais do que o Espírito Santo e o Rio de Janeiro juntos. E é lá de Ponte Nova. Sim, sim. E é uma temática muito efervescente entre os produtores, a associação e o Estado sobre a questão de linhas e ferramentas de desenvolver essa produção na região. Então, eu entendo que é uma temática que pode ser aplicada na Comissão de Agricultura, mas pode ser aplicada em conjunto com a Comissão de Desenvolvimento Econômico, e a gente buscar ali um fortalecimento desse segmento que é importante para a região. Muito obrigado, presidente. Eu apenas usei de um instrumento regimental para que V. Exª desse as explicações que, porventura, alguém possa estar se perguntando. E a minha pergunta foi no sentido de que esse esclarecimento tão oportuno e adequado fosse dado por V. Exª, uma vez que não há discussão, mas uma vez que, indagado, o autor teve a oportunidade de explicar adequadamente. Muito obrigado. Obrigado, Virgílio, pelo questionamento e pela oportunidade. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Desenvolvimento Econômico, deputado que subscreve requer a V. Exª nos termos do artigo 100, parágrafo 5º do Regimento Interno, seja realizada audiência pública para debater os reflexos que a posição que é possível redução ou paralisação das atividades da fábrica da Mercedes-Benz em Juiz de Fora poderá causar para a Zona da Mata e para o Estado de Minas Gerais, sala das comissões 11 de março de 2019, deputado Braulio Brás. Indago à deputada e aos deputados se há alguma matéria a ser apresentada nessa fase. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares. Queria aproveitar para destacar a presença também aqui na nossa comissão do vereador Johnny, vereador que tem feito um grande destaque na cidade de Caratinga, primeiro mandato. Obrigado pela presença e parabéns pelos trabalhos naquele município tão importante para a nossa Minas Gerais. Convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a colaboradora da ata e encerra os trabalhos.